Em Ampere, se elegeu Douglas Potrick, do PP, com 6.445 votos. Em Barracão, se reelegeu Jorge Luiz Santin, do PSD, com 4.221 votos. Em Bela Vista da Caroba, se reelegeu Gelson Maff, do PSD, com 1.780 votos. Em Boa Esperança do Iguaçu, se reelegeu Givanildo Trume, do PP, com 1.541 votos. Em Bom Jesus do Sul, se reelegeu Hélio José Surdi, do PP, com 1.747 votos. Em Capanema, se elegeu Neivor Kessler, do MDB, com 6.263 votos. Em Cruzeiro do Iguaçu, se elegeu Reni Kowalski, do PP, com 1.269 votos. Em Dois Vizinhos, se reelegeu Luiz Carlos Turato, do PP, com 19.647 votos. Em Inés Marques, se reelegeu Edson Lupatini, do PL, com 3.746 votos. Em Flor da Serra do Sul, se reelegeu Valmor Felipe Júnior, do PSD, com 2.344 votos. Em Marmeleiros, se elegeu Jean de Luiz Loss, do PL, com 3.579 votos. Em Manfrinópolis, se elegeu Amarildo Alves, do Podemos, com 1.449 votos. Em Nova Esperança, do Sudoeste, se reelegeu Jaime da Silva Stang, do PSD, com 2.595 votos. Em Nova Prata, do Iguaçu, se elegeu Elisete Cavazin, do PSB, com 4.375 votos. Em Pérola do Oeste, se reelegeu Edson Luiz Baguetti, do PL, com 2.851 votos. Em Pranchita, se elegeu Ronimar Eleandro Sartor, do PP, com 2.050 votos. Em Pinhal de São Bento, se reelegeu Paulo de Oliveira, do PSD, com 1.164 votos. Em Planalto, também se reelegeu Luiz Carlos Boni, do PSD, com 5.769 votos. Em Renascença, se elegeu a Fabiele Manfredi, do PDT, com 2.313 votos. Em Realeza, se reelegeu Paulo César Casaril, do PSD, com 6.317 votos. Em São Jorge do Oeste, Gelson Coelho do Rosário, do Republicano, se elegeu com 3.735 votos. Em Salgado Filho, se reelegeu Volmar Duarte, do PSD, com 1.913 votos. Em Santo Antônio, do Sudoeste, também se reelegeu o Ricardo Antônio Ortina, do PL, com 10.352 votos. Em Santa Isabel do Oeste, também se reelegeu Jean-Pierre Cato, do PSD, com 3.593 votos. Em Salto do Lontra, também se reelegeu Fernando Alberto Cadori, do PSD, com 5.050 votos. Em Verê, se elegeu Paulo Roberto, do PRD, com 4.223 votos.